Saiba que milhões de pessoas estão ganhando milhões de dólares assistindo ao meu seminário Você Nasceu Rico. É fenomenal. Eu fiz isso há muito tempo atrás, mas você pode assistir gratuitamente agora. Assista isso. Estude. Absorba toda a informação. Isso transformou a minha vida. Te ajudará a viver uma boa vida. Você também pode. Está disponível gratuitamente. Você nasceu rico. Assista. Em breve, a segunda parte do seminário Você Nasceu Rico, aqui no canal. Segue a divulgação do livro Você Nasceu Rico. Foram seis meses de muito trabalho até essa professora e tradutora ter nas mãos o livro que tanto gostou escrito em português. A tangaraense é responsável por colocar no mercado brasileiro a obra de um dos escritores mais conceituados dos Estados Unidos, Bob Proctor. O Bob Proctor é famoso no mundo inteiro por causa do segredo. Ele foi uma das principais estrelas do livro e do filme O Segredo. Hoje ele é um palestrante que é super famoso. Ele trabalha com grandes empresas nessa linha de treinamento e cursos. E aí no Brasil nós queremos convidá-lo para o ano que vem para ele vir dar umas palestras falando sobre o conteúdo do livro. O best-seller internacional Você Nasceu Rico é um dos maiores fenômenos editoriais do mercado americano. Já foi traduzido em vários idiomas, russo, japonês, alemão, entre outros. O livro está na lista do New York Times como um dos mais vendidos. Eu já li muitos outros livros na área de desenvolvimento pessoal e profissional, mas esse livro te ensina como você mudar. Então você consegue superar e colocar novos paradigmas em sua vida e isso que dá um resultado maravilhoso. A obra em inglês foi publicada em 1997. A versão em português só foi possível depois de muita persistência da professora. Ela ganhou a confiança do escritor e a autorização para lançar o exemplar no Brasil. Eu tenho certeza que as pessoas que lerem vão indicar para muitas outras pessoas, porque é um livro que tem um efeito rápido. Em três semanas eu já estava vendo mudanças na minha vida fantástica. A tangaraense já pensa em traduzir outros livros do mesmo autor. O Bob Procter tem vários livros. Eu agora como representante dele no Brasil, eu quero traduzir os outros dele. Ao cadastrar seu e-mail através do link que está na descrição, você ficará informado no que diz respeito ao relançamento do livro em português e receberá uma dublagem inédita do Bob Procter, que eu passei para a Hilda e para o Francisco. Segue um trecho do vídeo. Paradigmas controlam os resultados em sua vida. Têm o poder em tudo em sua vida, desde seus relacionamentos pessoais até seus rendimentos. E quando você muda seus paradigmas, tudo em sua vida começa a melhorar. Olá, sou o Bob Procter e quero te dar as boas-vindas a Paradigm Shift. Para receber esse bônus do canal Tiago Borges e Bob Procter dublado, basta acessar o link que está na descrição. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Ajude-me a continuar dublando vídeos e palestras do nosso mestre Bob Procter e de outros coaches internacionais. Fique com Deus! Um abraço do amigo, Tiago Borges. Um abraço do amigo, Tiago Borges.